E enquanto as águas arremetiam, depois de algum tempo, Jesus falou e disse, Não tem mais, sou eu. Pedro disse, Se és tu, Senhor, dá-me só um pequeno teste. E pedi, e recebereis. Assim, ele lhe deu o teste, e quando tentou fazê-lo em si mesmo, ele falhou, e todos os outros homens falharão. Ele desviou os olhos de Jesus e começou a olhar como as ondas eram grandes. Quando viu que as ondas eram contrárias, ele começou a afundar, e todo homem que olhar para a sua aflição depois de ter recebido oração, certamente afundará. Não olhe para a sua aflição. Mantenha os olhos no doador da promessa, o Senhor Jesus Cristo. Mantenha os olhos em sua palavra. Ele é aquele que prometeu. Ele vela sobre ela para cumpri-la. Ele a mantém no centro da sua mão e nas profundezas do seu coração está plantada. Suas palavras têm que ser verdade. Tire a mente da sua enfermidade, dos seus problemas. Mantenha os olhos em Jesus.